Catapulta, Balão de Ossos e Possessor, as novas cartas do Clash Royale? Galera, um recadinho rápido, nós estamos quase batendo 100 mil inscritos lá no Instagram Então, se vocês quiserem ganhar um Gift Card, essa é a hora É só ir lá no Insta, seguir o Insta, tá aparecendo aqui embaixo em algum lugar E aí, vocês vão concorrer a um Gift Card Por quê? Eu vou colocar no Insta Stories um código de Gift Card de 30 reais pra vocês Então, não vacila, segue lá e vamos bater 100 mil seguidores no Instagram E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje, falando aí de novas cartas do Clash Royale Balão de Ossos, Possessor, Catapulta Meu Deus, quanta coisa louca Mas calma, calma que eu vou explicar direitinho Rapaziada, é o seguinte, há um tempo atrás eu fiz um concurso de cartas E ao invés de escolher um vencedor e dar as gemas pra ele, dar o Gift Card pra ele Eu vou pedir a ajuda de vocês Isso mesmo, vocês vão escolher as melhores cartas E não vai ser apenas um vídeo com boa carta pra você escolher Eu vou fazer alguns vídeos, uma série aí de 5 vídeos E a cada vídeo vocês vão escolher uma carta pra ser o ganhador de um Gift Card de 30 reais Vocês vão escolher isso utilizando aqui em cima, no izinho, aqui nos cards Vai ter uma pesquisa, você vota carta número 1, carta número 2, carta número 3, número 4, número 5 Vou colocar o nome delas e você vota na que você achar melhor, beleza? O vencedor vai ganhar no seu e-mail um Gift Card Então vamos lá, primeira carta de hoje é essa aqui que vocês estão vendo, cara Que é nada mais, nada menos do que a Bruxa Aquática Aí você fala, beleza, uma Bruxa já existe, é só uma cartinha normal Calma, não se engane pelo seu encanto, pelo seu canto maravilhoso Essa Bruxa evoca piranhas na água, olha que loucura Pra acabar com as tropas que atravessam a ponte Então, quer atravessar? Bom, a ideia é o seguinte, elas vão ficar ali, você consegue colocar ela no rio Conseguiria colocar ela no rio E aí, conforme as tropas vão passando na ponte Ela solta algumas piranhas nas tropas E isso vai dar muito dano nas suas tropas e é muito perigoso Então, quer arriscar? Bom, vamos lá, vamos ver aqui, ó Esse é o desenho que ele mandou também Como eu disse, aí eu não vou falar o nome pra não influenciar Depois eu falo pra vocês o ganhador de cada carta, beleza? Então vamos lá, essa é a imagem da Bruxa Aquática Olha que top que seria, galera Ficou realmente muito bonita, as piranhas ali, muito top Então, sem mais conversas, vamos para a segunda carta A segunda carta é uma carta criada lá no Clash of Clans E a pessoa mandou como utilizando também no Clash Royale Seria uma carta lendária, pode parecer um simples balão Mas o que há nele não são bombas e sim esqueletos Cuidado, eles podem cair em sua cabeça Realmente é uma tropa, né, que já existe no Clash of Clans Mas ele também fez algumas coisas muito legais Dá uma olhada nisso Ele colocou ali as pontuações do esqueleto Também a velocidade dele, dos esqueletos que caem, né E que batem bastante E ele fez isso aqui, ele colocou a imagem dentro do jogo O balão de ossos dentro do Clash Royale E melhor ainda, ele fez um gif Vocês estão vendo aqui, ó O gifzinho, ele entrando ali, soltando na fornalha Os esqueletos na arena, galera Muito legal, né? Então já sabe, tá aqui em cima nos cards a votação pra vocês Vamos pra terceira carta É a catapulta Sinceramente, essa era uma das que eu gostei demais também Olha isso, uma carta épica, custa 7 Construção Os bárbaros vêm dos goblins voando em um barril Tiveram a brilhante ideia de voar também Então construíram uma catapulta E lá vão eles E aí você pode ver na imagem ali, ó São os bárbaros Eles construíram a catapulta E eles vão lá Sobem na catapulta Na parte que joga E estouram a cordinha E se são arremessados pra longe Então Seria uma tropa de construção Que poderia arremessar tropas Os bárbaros Lá do outro lado da arena Imagina que loucura, galera Tá ali, ó O alcance O tempo de mobilização A quantidade de bárbaros evocados Dois em dois Meu Deus Imagina dois bárbaros Uh! Voando pro outro lado Que loucura, né, galera? Bom Vamos para a próxima carta A quarta carta É essa daqui A árvore dos morcegos Pode parecer muito infantil Ou sem muito dano Calma Da mesma forma que seria fornalha Você imagina a árvore de morcegos Essa árvore tem um ninho de morcegos Que ataca De quatro em quatro segundos Que nascem quatro morcegos Ou seja De quatro em quatro segundos Ela vai nascer quatro morcegos Imagina que loucura, hein, galera? Muito louco mesmo É... Vocês vão vendo ali Que ela ia gerar conforme A fornalha gera também O espíritos de fogo Só que aqui são morceguinhos Imagina atrás de um Golem Um lava hound Vários morcegos batendo Daria trabalho, galera Então tá aí Vocês já estão vendo É só votar aqui em cima nos cards E a última carta aqui pra vocês Pra vocês poderem escolher aí Qual a melhor carta E a gente premiar com um gift card De trinta reais Essa melhor carta Vocês vão ver agora É esta carta aqui Possessor nível um O possessor Essa ideia também é muito louca, galera Não subestimem Cinco de elixir Uma carta épica E ele é um ser gasoso Dentro de um traje selado Ele está louco Para ser atacado Para ter seu traje destruído Para transformar as tropas Do inimigo em suas Gelo é a sua única fraqueza Não afeta construções Imagina Se ele é estourado Se ele é destruído Ele solta gás Um gás que fica dentro da armadura E esse gás Ele afeta você E afeta suas tropas E transforma as tropas Em suas Então complica demais, galera Você pode ser as suas tropas Atacando você mesmo Olha que loucura, galera Bom, é isso Espero que vocês tenham curtido E como eu falei Votem aqui em cima nos cards Para escolher a melhor carta A melhor carta vai ganhar Um gift card de 30 reais Espero que vocês tenham curtido E se você curtiu Já deixa o like Muito obrigado Tamo junto É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vitamina